Olá meus amores do projeto Mundo Novo Paraíso, aqui a professora Joana de Artes e Artesanato, Céu das Artes. Hoje passando para deixar para vocês uma proposta bem bacana de pintura com dobradura em 3D. É bem legal pessoal, olha, aqui eu fiz o meu, tá? E vou ensinar vocês a fazerem em casa para se divertirem e desenvolverem a criatividade. Aqui nós temos a dobradura da velinha, ó, do barco em 3D, tá? Tanto uma como a outra fica soltinha, tá? É bem legal. O que vocês vão precisar de material? Duas folhas de papel sulfite, tá? Ou folha de caderno, lápis, tesoura, cola, canetinha e lápis de cor, tá? Para vocês pintarem o desenho. Então vamos começar? É bem facinho, tá? Com uma folha de sulfite, vocês vão dobrar a folha em quatro partes, tá? Então dobro de novo. Então eu vou cortar e vou usar somente um quarto da folha, tá? Somente um quarto da folha. Então eu deixo esse aqui para a hora que eu for fazer outro desenho. Ó, vou usar somente um quarto da folha. Vou, eu quero, eu preciso de um quadrado, então eu vou dobrar de canto, lembra que para a gente tirar um quadrado, precisamos dobrar a folha de canto certinha, né? Pegar lá no cantinho e vir com a folha e dobrar certinho, tá? Sobrou, eu vou tirar essa outra parte porque essa vai ser a minha vela de tamanho menor, tá? Essa maior já ficou com o risco aqui no meio. Vou dobrar essas partes de fora pra dentro, tá? Assim. Levo pro lado de dentro, as duas partes formando um, tipo um papagaio, né? Um triângulo. Ficou essa parte aqui de baixo, eu vou com ela pra fora, pro lado de fora, ó. Dobrei, dobrei pra, para trás, ó. Tá? Ela tá pra trás. A mesma coisa eu vou fazer com esse pedacinho de folha pequenininho. Vou tirar um quadrado, tá? Um quadradinho. Aqui tá meu quadradinho e vou dobrar a vela menor. Do mesmo jeito que eu fiz a grande, as duas partes pro lado de dentro e a parte de baixo pro lado do lado de fora, tá? Ó, aqui estão elas. Pronto. Vou colar na minha folha. A maior, mais na frente, mais embaixo, tá? Ó, ó. A maior na frente. E a menor, mais lá atrás. Por quê? É feito de sobreposição, é feito de que o barquinho tá lá no fundo do mar. E o outro tá aqui, bem perto de mim, ó. Fica assim. Aí, eu vou pintar, vou desenhar meus barquinhos a lápis primeiro, tá? Vou desenhar primeiro o meu barquinho, os dois barquinhos meus, tá? Bem desenhadinho. E já vou fazer a proposta da minha, do meu quadro, né? da minha atividade em si, que é uma paisagem, né? Então, vamos fazer essa proposta. Então, vamos fazer as ondas, né? Vamos fazer as ondas, como se elas estivessem batendo ao longo do mar, né? Então, vamos fazer fazer aí as ondas, vamos fazer toda aquela parte, né? Como se eu tivesse com ondas bem altas, né? Em alto mar aí. E vou desenhando, fazendo o meu mar, fazendo as ondas, fazendo tudo que eu acho que tem que ser, que vai ser o meu mar. No fundo, a gente vai fazer algumas nuvens, tá? Que é na parte de cima do desenho. Um sol, nuvens, tá, pessoal? Porque o tempo tá meio que nublado, tá? Tem o sol, mas a gente tem um tempo nublado, tá? Então, vocês vão usar a criatividade de vocês aí. Algumas gaivotas voando, é? O pessoal aí sabe desenhar bem a gaivota. Ó, assim fica a minha paisagem. A minha velhinha 3D, elas estão soltas, tá? Todas as duas estão soltas e vou pintar os meus barquinhos, tá? Aí vocês vão pintar, como eu fiz, as velas, o desenho, a paisagem, vão usar duas, três cores com sobreposições de onda, o fundo do céu, aqui ó, estão vendo, ó, a nuvem branquinha, as gaivotas pretas, as velas bem coloridas, os barquinhos vão usar bastante a criatividade de vocês. Então, essa é a nossa atividade de hoje, o nosso barquinho de dobradura em 3D. Espero que vocês tenham gostado e vocês façam em casa, mandem uma foto pra professora ou gravem um vídeo falando o que vocês gostaram, o que vocês fizeram. Um beijão da professora Joana, até mais, até o próximo vídeo.